Muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela é foda, ela é foda, ela é foda, ela é foda, ela é foda Essa mina Lá tudo bem dessa mina A peça nóis já conhece Muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Lá vem dessa mina A peça nóis já conhece Muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Muito bem dessa mina A peça nóis já conhece A peça nóis já conhece A peça nóis já conhece Obrigado.